No mundo da política é necessário sempre cautela quando a gente vai falar sobre algumas possibilidades. Eu soltei um vídeo aqui no canal há uns dois dias atrás, acredito eu, onde o Márcio França já dava como certa praticamente a chapa formada por Lula e por Alckmin, onde o vice seria indicado pelo PSB e o Alckmin deixaria de ir para o PSD do Kassab para ir para o PSB do Márcio França. E na minha análise eu falei que não fazia muito sentido essa aliança, já que se o PT deixasse de fazer aliança com o PSD, ele teria de tirar a candidatura do Haddad ao governo de São Paulo com o apoio de Alckmin e teria de apoiar o Márcio França e lançar o Haddad para o Senado. Isso não faria nenhum sentido específico para o PT, já que o PT quer entrar em São Paulo especificamente, que é uma capital e um estado que ele tem muita resistência, porque ele ainda tem uma certa resistência em relação a São Paulo, que é um estado ainda muito conservador. E vamos falar um pouquinho mais sobre isso, porque a cúpula do PT está articulando para poder fazer uma pesquisa, para poder calcular quais seriam realmente os bons frutos colhidos dessa aliança. Bora para o vídeo. Pois bem, meus amigos, os cálculos políticos têm mudado diariamente. Apesar de alguns estrategistas políticos enxergarem com bons olhos esse aceno que o PT e que o Lula têm feito ao Geraldo Alckmin, aparentemente a ida do Alckmin para o PSB do Márcio França seria um certo empecilho para essa chapa sair do papel. Por quê? Porque se a aliança fosse feita através do PSD, que é o partido do Kassab, as contrapartidas para o PT para poder formar essa chapa seriam menores e o retorno, em especial no maior colégio eleitoral do Brasil, que seria São Paulo, traria ali uma expectativa grande para o Haddad como candidato a governador de São Paulo. O grande problema é que o Márcio França já deu como certa praticamente a filiação do Geraldo Alckmin ao PSB e, segundo ele, já está também 99% fechada a possibilidade de o Alckmin ser vice do Lula. Inclusive, no próximo domingo acontecerá um evento promovido pelo Prerrogativas, onde estarão presentes o ex-presidente Lula e o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, onde farão um encontro público e muita gente, inclusive, ali ligada ao centro, tem visto com bons olhos essa aproximação, já que isso tiraria a narrativa de que o PT é um partido de extrema-direita, algo que, para quem é um pouco mais racional, não faz nem tanto sentido. Mas, para quem é mais fanático pelo Bolsonaro, fica claro que o PT está fazendo um aceno à centro-direita e mostrando que não é radical, como muitos tentam dizer, que o PT, o Partido dos Trabalhadores, é. O grande problema é que essa ida do Geraldo Alckmin para o PSB e, segundo pessoas ligadas ao Márcio França, ele teria comentado ali que a filiação possivelmente aconteceria no próximo domingo, isso tem sido, na minha opinião, como cientista político e, inclusive, de pessoas que fazem parte do núcleo do PT, um empecilho. Por quê? Quais seriam as contrapartidas que o PSB, através do Márcio França, que é o responsável pelo partido em São Paulo, estaria exigindo para que o Alckmin fosse o vice do Lula? O Alckmin seria o vice do Lula pelo PSB, em contrapartida, o Haddad tiraria a candidatura dele para governo de São Paulo, passaria a apoiar o Márcio França do PSB e, possivelmente, o vice do Márcio França seria alguém ligado ao PT, e o Haddad concorreria ao cargo de senador. Lembrando que, nessa eleição de 2022, a vaga para senador por estado são apenas uma vaga, tá? Então, cada estado só vai poder eleger, nessa eleição de 2022, apenas um senador. Então, vai vendo como o senador vai ficando mais complicado para o PT e para o Haddad. E, quando você olha no cenário político, com essa estratégia aí, o PT, além de perder força no cenário de São Paulo, existe um risco de os votos, por exemplo, do Geraldo Alckmin, que poderiam ir para o Haddad, no caso do governo de São Paulo, não sejam transferidos, caso o Haddad seja candidato a Senado. Além disso, essa organização aí causaria uma revolta em parte da militância petista em São Paulo e em parte da esquerda também, que, apesar de não ser petista, em alguns casos, votariam no Haddad. E esses votos poderiam migrar para o Guilherme Boulos, que seria alguém que teria, sim, um resultado positivo com essa aliança com o PSB. Então, não faz sentido para mim essa aliança e nem tem feito sentido também, aparentemente, para o PT, já que pessoas ligadas ao partido disseram que estão encomendando pesquisas para poder entender quais seriam os frutos colhidos dessa chapa, onde o Alckmin seria o vice do Lula entrando pelo PSB, se seria mais interessante essa união com o PSB ou com o próprio PSD. Lembrando que, como eu já disse para vocês, se a chapa sair em formação com o PSB, o PT abrirá a mão da candidatura ao governo, possivelmente, do Pernambuco, abrirá a mão também da candidatura, possivelmente, na Paraíba, e abrirá a mão também da candidatura, possivelmente, em São Paulo, para os governos de cada um desses estados. Se a chapa for feita com o PSD do Kassab, o PT só teria de abrir mão em lançar candidatos em dois estados, Sergipe, onde o governador Belivaldo Chagas é do PSD, e essa seria uma contrapartida pedida pelo Kassab, presidente do PSD, e o outro estado que tem o governador do PSD, o Paraná, onde lá tem o Ratinho Júnior, e aí também o PT não precisaria necessariamente apoiar o Ratinho Júnior, por tudo que a gente já sabe que envolve o filho do apresentador da SBT, mas não lançaria também candidato lá. E em São Paulo, o Alckmin, que está liderando as pesquisas de detenção de votos, sairia da corrida eleitoral, esses votos, em tese, seriam herdados parcialmente pelo Haddad, inclusive as próprias pesquisas mostram isso, que com a saída do Geraldo Alckmin da corrida eleitoral, quem se beneficiaria, em tese, seria o Fernando Haddad, então pra mim não faz sentido algum o Alckmin sair da corrida eleitoral, entrando por outro partido aí pra poder ser vice do Lula, e o Haddad, que acabaria liderando as pesquisas de detenção de votos, quando o Alckmin não está na corrida, abrir mão da possibilidade pra concorrer com o Moro e outras pessoas, inclusive ligadas aí à direita, à Lava Jato, que tem liderado as pesquisas. Eu, particularmente, acho que esse risco é muito elevado pro PT, porque hoje o importante pra o Lula ser eleito não necessariamente será o vice, mas sim pra compor uma boa articulação dentro do Congresso. Mas se o Alckmin entrar nessa aliança com o partido errado, é muito possível que essa união já comece toda desalinhada. O Márcio França tá em polvorosa, porque ele sabe que ele sim iria se beneficiar, porque ele tiraria, ao mesmo tempo, dois adversários políticos, o Alckmin e o próprio Fernando Haddad, isso seria, em tese, uma jogada genial. E por que eu tô falando em tese? Porque o Márcio França não atrai o voto da esquerda em São Paulo por causa da ligação que ele tem ali com pessoas ligadas ao PSDB, com a direita, inclusive, nas últimas eleições, ele se absteve do apoio, por exemplo, às esquerdas. Ele não se posicionou ao contrário ao Bolsonaro, ele não se posicionou, por exemplo, ao contrário, ano passado, também, ao Bruno Covas. Ele ficou neutro no segundo turno na eleição de São Paulo. Então, isso tudo é uma contabilização negativa pro Márcio França. Por isso que ele tá tentando tirar dois coelhos com uma cajadada só. Só que, como eu disse pra vocês, dentro do PT, existem dinossauros políticos que estão fazendo os mesmos cálculos que eu estou fazendo aqui e é muito provável que se a chapa com o Alckmin sair, não será com o PSB. E caso seja com o PSB, não será nessas condições que o Márcio França sugeriu. Caso o PT aceite essas condições, sinceramente, dá um gol de vantagem, dá três gols, na verdade, de vantagem, sem necessidade alguma. Lembrando, inclusive, que o Kassab deixou claro que as portas não estão fechadas, ele, inclusive, já chegou a divulgar em grupos do WhatsApp ali fotos do Geraldo Alckmin como pré-candidato a governador de São Paulo pelo PSD. E na época que eu fiz um vídeo falando sobre isso, acho que há uma semana atrás, eu tinha dito que isso também era um blefe do Kassab, que estava tentando enganar o Lula. Mas vamos ver agora as cenas dos próximos capítulos. Comenta aqui embaixo o que você acha dessa articulação toda. Compartilha esse vídeo com outras pessoas, se vocês puderem. Se inscreva no canal, porque somente assim a gente consegue ampliar a nossa rede de informação. Me siga lá na Pingback, porque amanhã tem artigo lá publicado. E como eu sempre digo para vocês aqui no final de cada vídeo, cabeça vazia e oficina para Bolsonaro.